CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa urgente. Cidades de Israel tem mais um dia de confronto massivo. Pelo menos nove palestinos da Cisjordânia foram mortos por tiros de israelenses durante confrontos violentos com as forças da defesa de Israel na sexta-feira, disse o ministro da Saúde da Autoridade Palestina. Palestinos jogaram pedras, coquetéis molotov e dispararam fogos de artifício em vários locais da Cisjordânia. De acordo com o IDF, os soldados israelenses responderam com meios de dispersão de motins, em alguns casos com fogo real. De acordo com o IDF, cerca de 3 mil palestinos participaram dos distúrbios. O IDF disse que fogo real foi usado em alguns dos locais, incluindo para atingir os principais manifestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 500 palestinos foram feridos em confrontos na Cisjordânia desde o início desta sexta-feira. Os confrontos começaram quando palestinos da Cisjordânia marcaram para protestar contra as políticas israelenses em Jerusalém e as hostilidades em curso entre Israel e o Hamas. O Hamas encorajou o aumento da violência, conclamando os palestinos a incendiar o chão sob os pés da ocupação. Ações. A agência de segurança Shin Bet de Israel anunciou na sexta-feira que ajudaria nos esforços para prevenir a violência entre judeus e árabes em cidades onde ambos vivem e que viram surtos de combates mortais na semana passada, o que chamou de temor para todos os efeitos. As tensões entre as comunidades judaicas e árabes de Israel se transformaram em violência de turba, transformando algumas cidades aparentemente integradas de forma étnica em verdadeiras zonas de guerra, já que a polícia parecia não equipada para lidar com as mais sérias agitação interna para dominar o país em anos. Em Lod, uma cidade central com populações judias e árabes, que se tornou um epicentro da violência étnica que assola o país, a polícia tomou a extraordinária decisão na sexta-feira de limitar a entrada na cidade a partir das 16 horas, enquanto mantém um toque de recolher noturno por uma terceira noite. Protestos árabes em apoio aos palestinos em Jerusalém e nos locais sagrados do Monte do Templo. Haram, Al-Sharif, se espalharam por todo o país no início da semana, desencadeando ataques de vingança por judeus. Várias pessoas foram baleadas por agressores e outras espancadas por turbas furiosas de ambos os lados, com muitos dos ataques capturados pelas câmaras. Sinagogas e um cemitério muçulmano também foram incendiados por vigilantes em Lod, segundo relatos. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Música 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 Obrigado.